E o dia começa, é isso aí, bom dia, bom dia, fala bom dia Marrento, domingou, domingou, só dormindo aqui no posto milho, agora bora lá abastecer, é isso aí, bora, bora, abastecendo aqui a 6,96, é isso aí, encheu os dois tanques, né, e vai dar pra gente chegar lá, porque pra lá o diesel é mais caro, né, aqui uma gente conseguiu a 6,96, é isso aí meus amigos, é a viagem, segue, né, estamos chegando graças a Deus, graças a Deus, a viagem é longa, e tantas coisas, né, que aconteceu, mas estão chegando, é isso aí, e se inscreva no canal, curte, compartilhe, deixa aquele like, e bora, bora. Aí ó, na PRF ó, carvão e madeira, tá, mais um motivo que eu e o Marrento a gente volta vazio mesmo, nós não carrega madeira e nem carvão, não, mas pra nós fazia churrasco, né Marrento, né, mas deve ser mais barato, toda vez que eu e o Marrento vem pra essas bandas aqui, a gente já vem, calcula o frete, ida e volta até Cuiabá, nós não carrega, mercadoria, pra cá, não carrega, tá, esse problema que dá aí, vai viajar, né, já estamos aqui ó, no quilômetro 760 na BR-364, tá, hoje a gente vai até chegar lá em, nas proximidades lá de Rio Branco, e depois a gente segue com o destino amanhã, de madrugada, né Marrento, tá, tá tudo aqui no esquema, tá, tá tudo no esquema, tá, e é isso aí, graças a Deus, a viagem, né, teve aquelas paradas lá, mas nada de, de acontecimento, que não aconteceu nada, foi só umas paradas, aprazou só um dia, mas tudo bem. Estamos seguindo aqui ó, aqui tem um lugar muito bacana, muito lindo, aqui é a criação do sandepal, você tá vendo, o sandepal é aquele, é aquele tipo de gado, é aquele gado ali ó, aquele gado marrom? É, olha lá ó, esse é o sandepal, olha lá, ele não tem com fio, quase ele é reto, você tá vendo? Ih, olha lá, que bacana, é, quase ele já o anjo. Muito bonito mesmo, aqui tem umas fazendas muito bonitas, muito bem cuidadas, tá, é isso aí, bora, bora. E estamos passando por cá ó, água do lado, água do outro, vai tá seco. Isso aqui é um estúdio de água, atenção, obras a 200 metros. A obra daqui é outra obra que não passa, então acaba, é a obra de Formosa. Aqui é o Jaci-Paraná. Todas as vezes que você passa aqui, você cobra, a estrada continua, todas as vezes continuam, é aqui na cidade de Jaci-Paraná. Mas que eles estão duplicando aqui, Breno? Eu acho. Tá aí, e a cidade aqui da zona urbana aqui em Jaci, é assim, é mais ou menos assim. Isso aí. Aqui em Jaci tem um pão muito bom, né, Breno? É. Aqui no mercado, enquanto tem, né, o pão é muito bom. Já tá barato, tá barato. Tá aí. Olha o tanto de pedra ali que já fizeram. Tô achando que não vai duplicar não. E pra que que montaram essas pedras aí? Uai, pra fazer o aterro aqui, as beiradas. Olha lá, olha. Tá vendo? É isso aí. Preciso deixar essas pedras, eles entraram aí em cima, tá vendo? Ixi. Bora, bora. Ó. Comprei os pão. Tá aqui no mercadinho. Pão é muito bom. Aqui tá 14 reais o quilo do pão. Não sei quanto que tá aí na região de vocês o quilo. Mas aqui tá 14 reais. Mas o pão é bom. É isso aí. Quatro pão, quatro pão. Quatro e vinte, Pedro. Quatro e vinte e cinco. Quatro e vinte e cinco. Quatro pão, quatro e vinte e cinco. É isso aí. Aqui em Jaci. Jaci Palamara em Preto. E vamos seguindo aqui a viagem. Bora, bora. Diz eles que estão arrumando, né? Olha a casquinha. Eu não sei. Eu acho que eles tem que esperar pra poder fazer uma coisa ou fazer outra. Daí você vai lá e eles tá passando do mesmo jeito. Tanto que tá mantendo. Não tá adiantando. O par de cigandês. Queijo, farinha, mel de abelha, castanha. Esse tipo de asfaltinho aqui, não sei lá. Esse tipo de arrumadinho aqui que eles estão dando, não sei lá. É só pra gastar. Já tá dinheiro. Olha aí, Marrento, farinha do Cruzeiro do Sul com coco e seca. E temos rapé. Tonta a vez, Marrento, falar isso. Não, Marrento, mas vamos parar aqui na porta. Marrento, se comprometeu de parar aqui. Olha, Marrento. Olha lá. Tem hora de copar aí, Marrento. Aqui, ó. Os caminhões que passam. Ah, Marrento. É o Denit que tá aqui. Alô, Denit. É do Denit. Não é do Denit. O Denit, você tá pensando no seu edito, pô, Denit. Ah, é? É. É porque tá escrito Denit. Ah, tá. Ah, tá. Vai, ó. É assim. Mas vamos ver como é que isso vai ficar, né? Depois de pronto. Por enquanto, sem comentário. Bora, bora. Aí. Já estamos aqui. Já vai entrar aqui de Guajara, Mirim. E Nova Mamoré. Tá? Entra ali, ó. Já não foi fazer entrega lá, né, Pedro? Tá. Nós já fomos lá, né? Tá. Guajara. Aí. O remendo aqui é o que mata. Aqui é o lugar onde o pessoal para bastante, palmoçal. É o ponte. Olha lá. É pra lá que vai pra Guajara, Mirim. Olha. Aqui tem os restaurantes. 10 horas de almoçar, porque o pessoal já tá parando, ó. Hoje a equipe que não vai fazer churrasco, vai fazer almoço. A carne assada acabou, né, Mariano? Acabou. Acabou, mas durou quase a semana. Bom demais. Adiantou bem o nosso lado. Aí. E assim seguimos. Bora, bora. Equipe almoçada, a equipe almoçada e agora a equipe vai seguir viagem. Né? Não teve churrasco hoje? Não, hoje não teve churrasco. Hoje teve asinhas fritas. Volta a falar o que teve. Asinhas fritas, mandioca frita, estralada de tomate sem ser frita. Não é, Mariano? É. Ali, fizemos um almoço ali e agora vamos seguir viagem aqui. Tá? É isso aí. Porque a gente tem que... O almoço mesmo vai dar. É. Tem que entregar. Ainda falei assim com o Marrento. Marrento, domingo sem churrasco, nem parece comigo. É isso, Marrento? É. Mas é assim mesmo, né? Tem vezes que não vai pra fazer churrasco. Já estamos aqui, já... Abunã, né, Marrento? É. Abunã. Pequenas cidades, Abunã. Olha ali, ó. O cara ali tá viajando, né? Não é uma moto grande, não. 300, Marrento? Não. 500? 500. Uma 500. Vai viajando. E tá tranquilo. Hoje é domingo, ó. Tá sossegado. É isso aí. Ali tem esse churrasquinho, Marrento, ó. Pessoal, gente. Hora de almoço. A igrejinha aqui, aquela igrejinha antiga. Acho que é uma igreja católica. Aí. E bora, bora. Outra igreja aqui é a da congregação cristã, né? Uma igreja que vive pacificamente. Uma do lado, uma do outro. É assim mesmo. E bora, bora. Aí. Aqui é onde o pessoal leva as madeiras. Essa é a madeira pronta, pessoal? É. A madeira acabada? É a madeira acabada. Não vai duplo, mas a madeira é acabada. Olha, a serraria aqui, ó. Tem pode ser aqui, só vendo. Olha o tanto de graveto alto. Olha a madeira tomada, cara. É difícil. A madeira acabada, que é essa madeira papalite, a madeira, o cabo de vassoura. Isso que pode, tudo leva. Isso que pode. Banadutra. Aqui, ó. Já estamos quase chegando na divisa. No estado do... Do ato, já. Quase. Olha aí que bonitinha essa fazenda aí, ó. Toda arrumadinha. Toda trabalhada. E tem terra pra cá, hein. E tem terra. E estamos aqui, no estado do Acre. É isso aí. Pra Rio Branco, Marrento. 124. Pra Cruzeiro do Sul, Marrento. 764. Estado do Pacífico. 98 quilômetros. 98 quilômetros, Marrento. Qual que é o estado do Pacífico? Nós vamos pegar ela, se eu não me engano. Ah, é aquela. É. Nós vamos pegar ela. É isso aí. Né? Estado do Acre, o estado do Jarlson. Vem, Marrento? É, Marrento. No Jefferson, da Débora. É aqui. Já chegamos aqui no estado do Acre. É isso aí. Daqui a pouco ali é o posto fiscal. E depois, nós não vamos pegar hoje a rodovia do Pacífico. Vai ser amanhã, né? Amanhã. 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 Amanhã de manhã. Eu vou dormir lá perto. Nas proximidades. Bora, bora. Fizeram fogo aqui, ó. Pertinho aqui do posto fiscal. Olha. Se esse fogo vem, distraque, não faz? Vocês meninos? Aí. Posto fiscal aqui, né? Último posto fiscal, passando aqui. É todo aquele processo. Hoje não tem, não tá ocupado aqui. Marrento já foi chamado. Já vai ali. Para ali. Pega a nota. Leva a nota lá. Carimba a nota. Antes de ir lá. Põe lá no estacionamento. E depois segue. Tá precisando desse jeito, gente? Não, me fala. Não, aí, ó. Não tem alguma coisa errada que se diga. Fala a verdade. É. É. E aí, que é isso. Mas, toda vez nós temos que falar isso. Mas, tá bom. Bora, bora. E já estamos chegando aqui, ó. Ó. Boca do Acre. Tá? Boca do Acre chegando aqui agora. Ela se... Olha lá. Olha o sossego dela. E agora a gente vai ver se... Tem um outro lugar aqui para ativar o Pei Noite. E amanhã a gente vai na missão. É nesse trevinho. Tem aquele posto ali, né, Preto? É. É. Aquele posto ali é a nossa... Bronteira, Brasil, Política. Isso aí. É para lá que nós vamos, né, Preto? É. É nesse sentido. Tá aqui, ó. Tem uns caminhão ali naquele posto, tudo e tal. O pessoal dorme ali. Tem esse trevinho aqui. E a gente faz de falta em noite ali. Tem que fazer o retorno. Tem que fazer o retorno. É isso, Maicon? Aham. Olha aí. E lá, ó. Já estou vendo uma LK lá, Preto. Está vendo lá? Aham. É isso aí. Logo aqui tem o retorno. A gente vai vampar e vai ali para o posto. É aqui que nós vamos, né, ficar. Por aqui, ó. Desse posto. Tá? Bem aqui no trevo. Já descobri ali que banho não paga. Não paga para ativar para a noite. E a menina liberou o sinal do Wi-Fi para mim. E o Maicon está lá, ó. É isso aí. Bacana, joia. Ali tem uma igrejinha. E aqui tem esses bambus. E os passarinhos estão cantando. Então, nós vamos ficar aqui. Bora, bora. Bom dia, bom dia. Fala bom dia, Marrento. Bom dia. Começou o dia, gente. Levantamos cedo, dormimos ali, né? Na boca do ar. É boca, Marrento? É, isso que é. Isso que é, na boca. É. E agora a gente pegou aqui. Essa aqui diz que é a Estrada do Pacífico. Tá? É outra. Não, a Estrada do Pacífico é outra. É outra? Mas aqui nós pegamos essa aqui, sentindo o Senador Guelmar. Chegando ali em Senador Guelmar, a gente vai para Epitassolândia. Ali que eu acho que eu pego as casas. Eu acho. Você acha, né? Mas, estamos indo aqui, seguindo aqui a viagem. É isso aí. Dentro dos parâmetros, dentro do que foi combinado, nós vamos chegar lá no dia certinho, certinho, certinho. É isso aí. Bora, bora. É a BR-317, ó. Ali para trás, ali é sentido para trás. É Senador Guelmar e agora aqui para frente é o nosso destino. É a tal da Epitassolândia, no Acre. Ó, já estamos aqui na cidade de Capixaba. Tá? É uma cidade, pelo jeito, uma cidade pequena. Tem uns postos, uns postão aqui, a gente não sabia que tinha posto, mas tinha um posto ali, um posto de Ribeiro. Eu acho que até que estava para dormir aqui. Aqui tem outro BR, ó. Passa dentro da cidade, na avenida. Aí, é um postão bem grande, ó. Né, Marieta? É. E está funcionando. O diesel aqui está R$ 7,65 e R$ 7,69. Está puxado. Aí. A cidade de Capixaba. Vamos falar, ah, tem uma entrega em Capixaba. É aqui. Não tem dinheiro na caixa, não. Não tem dinheiro na caixa. É que encaixa aqui, ó. Marieta, tem igreja. Aqui a igreja. Tem escola. Secretaria de Planejamento. A prefeitura, ó. A prefeitura é pequena, viu? A prefeitura de Capixaba. Mas, é arrumadinha, né, Brito? Aí, ó. Bem arrumadinha. É a bola. Pai, a cidade de Capixaba tem de tudo um pouco, tá? Bem organizadinha, bem arrumadinha. Uma cidade limpinha. Com bastante árvore. Olha, bem. Pai, ó o restaurante. Gostei. Gostou, Marieta? Gostou. Dá pra morar. Dá pra morar. Ó, os trevinhos aqui e tal. Essa parte aqui ainda a gente nunca tinha vindo pra cá, né? Então, isso aqui é novidade pra gente. É isso aí. E bora, bora. Aí, agora que a gente faz esse trevinho aqui, ó, continua seguindo. Seguindo aqui a BR. E pra quem não sabe, pra quem chegou aí, agora a gente saiu lá de Recife, do Pernambuco, e tamo indo pra Epitasolândia. A Epitasolândia fica ali próximo, olha ali, a divisa de Bolívia. É isso aí. E tanto transtorno que teve a viagem, mas graças a Deus estamos chegando aqui, né, no dia marcado, na hora certa. Porque foi muita coisa, né, Marrento? Foi. Foi muita coisa. Mas deu tudo certo. BR-367, quilômetro, 146. E o Marrento tá ali focado, ó. Olha. Vamos ver ali aquela placa. Aqui é plano, tá? É mais plano. E é muito bonito aqui, ó. Olha ali, Marrento, ó. Chapuri. É Epitasolândia, 144. Ah, conseguimos ver. Aí é que tá solando ali. É 5 e meia aqui ainda. Aqui é 5 e meia? Aqui é 5 e meia. Quanto tempo de hora aqui? É 5 e 40 ainda. O fuso horário aqui? É duas horas menos que lá. Duas horas menos que lá. Tá aí. Tá com a 15, tá com as 8. Tudo dentro dos parâmetros, graças a Deus. Bora, bora. Olha que lindo. Olha. Eu acho que aqui é um hotel, viu, Preto? Também acho que é uma... A pousada aqui, ó. A pousada. Com chalé e tudo. O que a gente chama chalé? É chalé. Com chalé e tudo. Tem até ar-condicionado no chalé, tá? Olha, ó. Tem piscina. Aí. Bom, só falar aqui pros amigos. O que eu vim por aqui pra essas bandas? Muitas fazendas. Muitas fazendas. Pois é. Muitas fazendas aqui, tá? Muito bem cuidadas as fazendas. E eu até falei com o Marrento. É uma parte rica do Brasil aqui também. Né, Marrento? A plantação de picanha é muito mais a contrária. Olha lá, ó. Tá? E muito bem cuidados. E a rodovia, no geral, até que não tá ruim. No geral. Olha aí, ó. Um tanto de gado. Mas, ó. Muito bacana mesmo. Tem umas construções, assim, de madeira e tal. Mas é bem arrumadinha, tá? Olha aí. Tá vendo? Olha aí, ó. Percebi, assim, que os quintalzinhos deles são tudo limpinhos. Tudo arrumadinho. Muito bonito aqui. Muito bonito mesmo. Essas bandas. Olha o tanto de bolha. Olha o tanto de bolha. Olha o pasto, ó. Tá vendo? E tem energia elétrica também. Tem tudo aqui. Olha aí, ó. As fazendas perdem-se de vista. Bacana mesmo. Bora, bora. Tá aqui. Tá tudo muito bem. Bem, bem. Né? Aí aqui tem um desvio, ó. Eu acho que fez um buracão aqui na rodovia e eles tão arrumando. Uma descida bastante. Bastante grande. Tem que ser com cuidado. Estamos aqui trabalhando. Aqui, ó. Não tô trabalhando nada. Tá tudo parado aí. Seivesse trabalhando, já tinha fim. É aqui, ó. Não é formosa. Tá? Está do Acre. É, né, Marrento? Ó. Tá aí. É. Já era pra estar trabalhando, né? As máquinas estão aqui. Acho que tá parado, Marrento. Tá parado mesmo. Você tem que esperar na volta. Na volta. Porque agora tá cedo aí. Pra nós ter certeza. E depois de uma certa altura, aí tem uma sobe e desce, uma sobe e desce. Tá? Era bem planão, mais pra lá. Agora, quando vai chegando aqui, já é uma perto de Epitá-Solândia. Aí já é um sobe e desce. Uma subidinha, uma descidinha. E esse ali é o segundo desvio, né? Que tá tendo. Que a gente encontrou na estrada. Aqui é uma estrada em relação de ser... Pra divisa, eu achei pouco movimentada. E você, Marrento? Muito. Muito pouco movimento mesmo. Ó. Prestação de serviço de recuperação de bueiros na rodovia BR-370. Trem mal feito. Trem mal feito. Você sabe que é trem mal feito. Isso aqui, se tivesse feito do jeito que tem que ser feito, isso aqui não tinha... Não acontecia o que acontece aqui. Não rompia, né? Tudo quanto a estrada aqui, esvazes. Esvazes daquele jeito, sabendo que quando chove, isso aqui pode acontecer. Olha lá. Porque eu acho que não tem gente tão bobo desse tanto. Tá aí. Esvazes trem consciente. Eles sabem que vai dar problema. E a obra aqui tá parada também, tá? Você não viu lá pra trás, aonde tava esparroncado lá. Eles vieram, eles fizeram uma paredinha. Assim, na rodovia, deixou só meia pista de carro de lá, porque teve os três ou quatro. Eles faz uma paredinha assim, ó. Uma meia lua? E deixa em frente, tá arrancando aqui assim. É casa anunciada ou não é que vai dar problema? É mais ou menos assim, tá? Finalmente! Perímetro urbano de Epitaciolândia. Aqui, ó. Olha. Ah! Oh, coisa boa! Que bacana! E aí E aí Obrigado.